O que eles precisam para a velocidade. Este é o seu campeão. Vamos chegar aqui. Cancelar isso. Vamos chegar aqui. O que é isso? O que é isso? Cancelar isso. Vamos chegar aqui. Cancelar isso. Pegue seu dedo, se você tem que respirar. O que é isso? 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 Cima, Leste. Cima, Leste. Caramba. Calma. Deixar o Lute. Cão. Calma. Deixar o Lute dos 6. Deixar o Lute. 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 Vamos chegar aqui, como nós fizemos. Agora foda quando tem que pegar o do Iraque. Tô ligado. Eu vi. Nossa, bem na cara. Deja vu com vocês lutadores. Tô certo, mano. Esse negócio é cair os três no mesmo lugar, velho. Não, mas tá os três, velho. Que nem ali onde o Alex tava. Tinha um esquadrão inteiro, velho. Por que adianta você ter loot que dá diferente com três? Tu cai, mano. Essas zonas aí tem que ser os três na mesma casa, velho. Se dois pegou a arma, foda-se. O outro vai dar porrada. Vamos lá. 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 O que é a rua dessa direção? O que é a rua dessa direita? Mas eu vou ver aqui. Não tem como ter a sua mão. É muito bem. Um cara na minha frente e ele vai cair na parte de cima. Olha o lag dele, ele vai dando um soquinho. Pô, um. Vamos. É um cara da minha frente. É Aqui O cara vindo aqui Nossa Tá miada Tá miada ali Miada da miada Levanta eu aqui alguém Levanta 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 Vai lá ajudar o Aless Que eu nem sei se eu tenho vida Ah não tem Pega o robôzinho Aless Pega o robôzinho aqui Aless Novo kill Faça-me Fica perto dos outros ai mano Não vai pra lá não Irak Tem mais casa pra cá Aqui Mais casa pra cá Vamos lá Aqui eu vou Tem um loot azul ali na minha frente Tô vendo, tô vendo É o colete roxo Tirei o colete roxo dele Me derrubou Me derrubou Me derrubou Vai Aless Deixa o Aless Deixa o Aless Deixa o Aless Vem Aless Vem Aless Vem Aless Aqui ó Vai Aless Vai Aless Eu tenho estado Eu tenho Tô Contato com o Contato com o Contato com o Tarte Não 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 Vai Aless Vai Aless Não Vai Aless Vai Aless Vai Aless demais a morte é nossa e aí está puxando no ar aí não tá pegando uma boa vem lá que vai cair eu tinha um seletor amanhã começar a trabalhar de novo virar esse ar de inútil que tem aqui já parece que a gente não trabalha até inútil né e aí com um friend time to win i am ready i hope you are too a taça do mundo é nossa e aí você é meu cara você vai ser meu comigo tá falando com a sua mãe e aí e aí forget that a palestra mas ela foi hard aqui como as casinhas da frente aqui eu irá que agora marromzinho é aqui ó e aí e de acordo com o quadrão de três em que o back doce para você é tá bom a cara do manacato então com quem nós tá na frente Atenção. Primeiro, não tem nada nessa casa. O que eu só acho essa... Uh, mano, capacete em roxo? Proó demais. Brawler. Quando alguém me der a tira, eu vou baixar a cabeça. O que você fala? Atira nele. Mano, eu acho que não caiu ninguém aqui não. Ai, caiu sim! Eu preciso de saúde. Ele pulou aqui, olha. Me ajuda, me ajuda. Não tem nada. Ah, cara, eu já ganhei a granada aqui. Cuidado esse colete aí, seu miserável. Tá vindo aqui! Ai, ai, ai! Tem outro aqui, ó. O robozinho aqui, ó. O Alessio tá lá, deu na casa, parado. Tem outro esquadrão, Alessio. Tem outro esquadrão. Deixa eu levantar o... Uh, roubaram a outra aqui, ó. Tem uma parte de gente cair daqui, ó. Tem um aqui, ó. É um burro. Tá levantando gente aqui. Ó, um tá caído ali, ó. O robozinho vai levantar ela. Olha, tá dando soco no C? Ih, bicho burro. Às vezes eu vi o cara postou isso. Ah, não tira mais o tempo. Foi perdido. A flecha foi lançada. A oportunidade foi perdida. Presta um pouquinho, filho. O meu pai está fazendo um negócio. Que aqui o trem não tá querendo fazer, não. Olha aí, tipo, o reboto. Ô, de reboto 6. É um chato, caralho. Não aguento mais essa merda. Isso aí pra nós ir que nem ontem. Perder umas 5 seguidas. Vai, vai. Tourar o pau. Vamos cair mais afastados. Vamos, vamos. Irak, Fortnite. Não pintou o clima. E aí, vamos. Estou pronto. Vamos pegar os estados. É hora de fazer o grande negócio. Parece infantil pra caralho, né, mano? É doido. Até o gráfico, tudo. É. Eu sei mais do que você saberá. Vamos sair daqui. Vê se não vai cair ninguém. Eduardo Arrobas, Martins Fonseca entrou na live. Tem um esquadrão. Vou cair na caiola de cima aqui. E a Bangalore acho que vai cair na caiola de cima. Ai Bangalore, sua lixa. Pulou a Bangalore aqui. Pulou, tá aqui agora. Cadê ele? Pulou, tá aqui agora. Cadê ele? Reloading. Reloading. Oscar Martins. Eles estão atingindo a mim. Reloading. Reloading. Descobre. 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 Cadê? Cadê os caras? Reloading. Reloading. Descobre. 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 Estão lá no lugar. O Robô tá aí. Ó, o Kit do Robô tá aqui ó. Kit do Robô tá aqui ó. Dá-lhe uma c******. Ó, tem um capacete roxo ali, uma, esquece o nome daquela ali. Atenção, o chão está dando cobertura aqui de cima. Aliás, está parado. O loot estava ali do cara que eu trouvê ali. Tem uma Havoc aqui. Vida. Meu item é um tiro de Sniper. O robôzinho já tá vindo com a ca... lambendo a faca. New kill leader? Não por longa, pal. Eu vou trocar essa Sniper. Sniper. Sniper, se troco de Sniper... Vamos ficar com Sniper. Vamos ficar com Sniper, vai. Para o pau. Pode ser bom. Eduardo, tá jogando no Xbox Zone, mano. fluoridou-se aqui, nível 1. Vamos para lá. Podemos ver aqui. Aquela hora lá dava pra ter matado uns par... Acho que essa mira aqui é melhor. Tem cara aqui! Alguém pegou o balão? Acho que foi o barulho da porta só abrindo. Sei lá, estou ouvindo coisa agora já. É, mas acho que foi o barulho da porta que confundiu um pouco. Nossa, estrelinha quase não tem, né? Já encontrei umas 50. Aperta! Aperta! 3 a 0, Rick! Aperta a minha armada. Aperta a minha armada. 3 a 0, Rick! BF4 era top demais, Eduardo. É louco, joguei desde a Beta. Melhor BF de todos. Pode falar o que quiser. A nave ali na frente ali, guys. A nave ali na frente ali, guys. O que é isso? Meu mais! O que é? Aperta! O que é isso? O que é isso? Oh! Aperta a minha armada! No tom da pasta! Aperta a minha armada! O que é isso? Estão em um ônibus quando se fosse naquele âmbito. Vamos ver se tem alguma coisa aqui que está a percaria de cenário. Foi demais, Alessica. Paca de cuidado sendo entregado. Yo, devemos ver o paca de cuidado. A terceira aceleração ultima. Arxstar! Apenas agora. Arxstar! Arxstar! Apenas iniciativa. Tava sem colete. Prova de novo. Vou roubar mais fácil. Eu vi. Não sabia. Eu tô aqui falando sozinho, mano. Não deu tempo de chamar porque a bala tava comendo. Eu achei que tinha visto que tinha saído do grupo pra entrar de novo. Não. Eu só vi na hora que o Alex cai. Eu falei, ah lá, mano. O Alex caiu, ele nem avisa. Vamos, Alex. Sai da partida pra hoje. PC do B? Nossa, eu ia falar isso agora. PC do B. Acho que ia ser melhor. Eu ia pegar todo mundo lá de cima. Você é louco. Piu! Piu! Alô, Alex. Vai com Deus. Deus te acompanha nessa jornada. Vamos lá. Pode, Raibu. Eu joguei ont 5 com você, ont. Com essa aqui é a terceira. Tá devendo duas. É que a gente soma pelo tempo. R6 é mais duradouro. A partida demora mais. A partida demora mais. O White. Até o transporte. Eu já vi tudo. Nada me surpreende. Descredita. Já tá rodinha no seu pé aí. Vou cair lá embaixo. Vou cair no casarão ali. Eu também vou lá embaixo. Não, caralho. Não vou dar um jeito. Não consegui me soltar a tempo. Agora o Iraque mergulhando que nem um flash assassino. Ficou com ele que eu, viado. Todo mundo correu das primeiras armas da porta e vieram pegar as últimas aqui do fundo. Vamos fazer isso. Parece que você esteja aqui. Parece que você esteja aqui no rosto. Primeiro sangue. Oh, oh. Temos que fazer isso mesmo. E no jogo. Se eu estivesse sozinho, né? Fala aí. Era a glória, filho. Estamos já dentro do rosto? Ia para a glória. Gora demais, né, filho? Outra aqui, ó. Juro que eu vi um ele saindo, véi. Mano, é choque. Mano, é choque. Mano, comecei a jogar com essas porra de choque, mano. Mas não comecei a jogar com essas porra de choque, mano. Nossa, tá foda. Ela rasga tudo. Olha o replay que era o que foi que eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi o queima quase com a mão assim, ó. Batendo naquele tijolo. Ah lá, mano. O que que é aquela porra que passa ali, véi? Olha. Papai, porque é isso que o cão se virou de força. O cão se virou de força, rapaz. Eu até olhei no replay que tem dele a transmissão do que é o outro. Eu nunca assisti. Eu vi, mano. Tá ligado quando ele corre e se arrasta? Aham. E pra mim, eu tô vendo, eu falei, acho que foi bom entrar atrás dele e virou pra fechar a porta, mano. É, tipo assim, já que ele saiu, eu entrei e fechei, né? Tipo, eu carregar a arma, né? Aham. Sei lá que passou, né? Foi o Espírito Santo. Cadê o Levita aí, não? Alguém dos meninos, então. Nossa. Você vai jogar em Rebo com os caras? Vou chamar o Nandinho, peraí, vou chamar o Nandinho. Não vai de Mangalori. Tem o Kabum pra jogar aí. O Kabum tá no menu. Com quatro pessoas. Kabum, o Revolts tá jogando. Ele tá com o Seven Grad, que é o Berba, o Lost, eu não sei quem é. Enzo Ferreira. Enzo Ferreira. E aquele percoado. Revolts tá com esse pessoal? Não, não. O Kabum. Revolts tá sozinho, por colocação 8 de 6. Esse é o teu campeão. Alegria. Felicidade com vocês. Vai, gente. Pula aí, seus caras. Pula tudo. Pula tudo. Sai da minha nave. Sai. 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 Atenção, o primeiro blood. Brincou a data de bônus. Tem cara aqui sim, tem cara aqui sim! Cadê? Cê foi? Deve uma. Cadê? Vai tomar no cuma? Nossa, praga. Ah, eu não acredito que eu estou aqui. Ok, eu gosto de você. Na R$%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%%&%&%&%$&%&%%! O cara falou que dá pra colocar pra correr no RB Onde é que é? Área morta, movimentação Pequena Correr no RB? É Pra que, mano? É porque o dedo cansa, né? Fica clicando toda hora, o dedão trinca, né? Tá surrado Já viu já as coisas que tem aqui no controle? Tem a opção saltitante, golpeador, evoluído, granadeiro e ninja, já viu? Não, o que que é isso aí? Nunca viu? É os padrão que já tem mesmo, vai lá em opções lá Configurações, aí você vai em controles, tá ligado aí? Certo Tá vendo o primeiro negócio aí, ó Disposição dos botões, tá vendo? Certo Aperta aí pra você ver Aí tem ali, já é configurações prontas, tá ligado? Ah, vou te passar A saltitante, ó Minha da pito Eu vou colocar a saltitante Não, saltitante pulando no B Ah, não preciso não, que eu pulo Eu tenho controle elite, tá? Não preciso Copiador Desinverte Intelidade suprema, golpeador Evoluído, hum Pular no RB Propa corpo é B Abilidade suprema, A e RB Pular Não Granadeiro, não Vamos ver o ninja Vamos ver o ninja Pula no RB Agacha Tipo, não, pra mim não serve o ninja não Porque tem controle elite Não Funfa não Botão de agachar Alternar, manter Botão de mira Manter ou alternar Será, né? Usando a morta dos gatilhos Padrão, moderada, alta Nenhuma Tá pronto, vai Sensibilidade Curva de risco Posso Só na man... Só na man... Colar Tração Nossa, isso aqui Controle de divisão Personalizada Nossa, quanta coisa Apex 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 Nem sabia que você tava aí, Sadan Não Onde você se colocou no meu pé? Não, mas o que sim Tô 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 Não Anda Pronto Seu amigo Está entrando na Apex Leixo 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 Não Está Pronto Não 33, vou ganhar esse daqui, vou ganhar esse, 35, vou ganhar esse Miquel, 36, vou ganhar esse. 10 pacotes por mil moedas, sim, demora pra subir num passo de batalha disso aqui, né, mano? Nossa, você tem um passo, Playboy? Não. Play, 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 play. Playboy. O que é que vai se encontrar? O de-áblaneu Vou mostrar O de-áblaneu O de-áblaneu O de-áblaneu O de-áblaneu O de-áblaneu Já mandou convite, Fih. De novo, Sadan. Não chegou. De convite, velho. Aí, mandei de novo. Papai, vou jogar e comer. Não, come primeiro. Papai, segura. Provavelmente vai carregar um pouco, né? Se não acabar a bateria. Entrei no jogo do Playboy, vamos ver. Danzão. Você não joga com a sua conta, que você já tem algum levelzinho. Você vai ficar alternando as contas, doido? Não, não joga nada. Eu queria jogar nessa pra ver se eu pego o dinheiro lá. Só em uma que vem, Fih. Tá pronto? É, aí tá fazendo os bagulhos lá. Que que eu tô fazendo? Tô fazendo nada não. Irak, coloca aí o agarradinho pra cair junto com você. Ei, eu tô fazendo nada não. Ele ficou. Tô fazendo nada não. Você vai ficar... além do horizonte deve ter algum lugar bonito para viver em paz alegria felicidade com certeza lá nesse lugar amanhecer é lindo com flores festejando mais um dia aqui vão ganhar essa que eu vou jantar jantar almoço e esse ano o servidor pode mais e nós vamos matar os 10 e eu matei 14 tirei até print é demais meu deus a neta dois isso é uma coisa que você vai enxergar que esse negócio do zoi e agora é o pulso agora tá fazendo escondida aí mostra pra mim é tomar no chá e aí o bidet o dan já tem que aprender no nível hard vai da hora eu conheço esse mapa só tem esse mapa mas nós não veio daqui na última vez o mapa mesmo dá só tem ele o leiboy é o líder do esquadrão cai ali a portinha no azul ali no peixe onde eu pinguei ali ó vamos lá vamos juntos e se um cair o outro levanta o beleza melhora do jogo pegar no começo o colete aqui pega não tem arma eita pô a barra tá comendo ali cadê o colete o colete viado pegou peguei o azul tem arma mano não tem arma não tem arma aqui ninguém nenhum nenhum tem um tô teimado tudei um a cair daqui ó tá caída ali vai entrar ali dentro tá vindo minhas costas Mano, tá impossível jogar isso aqui, tio. Isso é louco. Não vem aqui não, Dan. Ah, ele me viu. Não me viu não. Deixa eu ver outra arma que cê tá, cê tá. Usa o... Aperta o LB. Aperta o LB, cê tá. Eles tão aqui por perto ainda. Ai. Sadam, aperta o LB. Tô apertando, peste. Qual que é a sua outra arma? Nossa, cê tá quase... Isso, atira aqui daí que é melhor. Aperta o LB. Não vai tempo não, ele não vai conseguir pegar o nosso loot não. Ele tá na equipe. Depois dá força. Então eu morri lá, ó. Desce lá. Espera aí. Desce ali nos loot lá e perto do X. E... E vaza. Desce, desce lá. Deixa aí, não dá pra pegar isso não. Já era, mas dá tempo. Não, ele tá lootando. O viado, nós vamos morrer. Esquerda, Sadamã, embaixo. Direita agora. Meu Deus do céu. Sai, 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 sai. Você tá lendo alguma coisa na tela ou não? Tô indo na recuperação lá. Já era. Já saí. É de start, sai. Buracão 2000 aí. Como que eu saio? Como que eu saio? Como que eu saio? Gostei desse maluco aqui, não. É ruim. Como que eu saio? Meu Deus do céu. Você apertar start? Start. Tô apertando start. Segura start. Segura, segura. Você aperta uma vez, ele cai no... Bagulho lá. Aperta pronto. Aperta pronto. Eu fico tudo perdi esse negócio de escolher aqui. Ah, cara. Vale. Vale. Ready to go. Steam'd up and ready to burn. Se tivesse coletinha ali, eu tinha... Eu tava de colete azul, player, parecia que eu tava sem nada, véi. Aquela porra é muito forte, mano. Mano, deu muito pouquinho o tiro, mano. Mas ele é... Ela é boa. É, véi. Isso é louco. Você quer ver... Você quer ver a derrocho, mano. Não, vamos lá mesmo. Você quer ver a derrocho. Rapaz, bicha... Rasga. Mano, mas foi muito rápido. Nem podia atirar, véi. Sabe por quê? O escudo, ele é do quê? Ele é elétrico, né? Energia, né, mano? Vamos lá mesmo. Vamos lá mesmo. Vamos lá mesmo. Ahahahah! É uma escuda de energia, porque ela rasga muito fácil. Tá caindo no esquadrão ali na parte de trás da gente. Não com a gente. Mas tá bom. Tá tranquilo. A arma persegue, mano. Na moral. Primeira linha 1. Começando com o descanso. Ok, vamos lá com essa coisa. A próxima linha é longe. Não para mim. Ou para você. Aqui é bom ou nada. Certo. Certo, certo, certo. Peguei uma 301 aqui. Peguei a Devult. Ó, tem uma Prole aqui, ó. Ó o vento aí. Ó o vento aí. Ó o vento aí. Ó o vento. Ó o vagamundo. Te dou o teatro aqui dentro. Se eu conseguir subir aqui, eu agradeci. Ah, corta aqui. Por enquanto aqui tá limpo. Aqui tá suave? Enquanto tá. Eles caíram ali pra cima, ali é o que mais que eu vi. Ó, turbo compressor. Não tenho nada de choque. Atenção, tem um novo líder. Cuidado aí, Dan. Mano, pera aí, eu falei que os caras caíram aí, você tá indo sozinho aí. Aqui os caras caíram. Show off. Ó, tá aberta a porta ali já, ó. Tá aberta a porta ali já, ó. Eles tão por aqui, mano. Experto, tá ouvindo ainda. Experto, tá ouvindo. Tem uma EVO aqui, Iraque. Eu achei uma... Uma Spitfire aqui agora. Tem uma EVO aqui. Tá de pistola. A munição dela tá aí? Tá. Eles foram lá pra cima, Iraque. Eles foram luteando e subindo. Tentando. Eles foram lá. Tem um jogo de trones. É, tá tudo noteado aqui. Ah, eles vieram pra cima aqui, ó. Tão uma dose aqui, ó. Se achar o ferrolho aí vocês me avisam. Tem uma voque. A voque. Que voque. Tem uma proler ali também, não sei se é boa. A proler ela é boa com os eletrônicos de disparo. Vou ficar mais perto dessa dança. 30 segundos até que o ringue feche. Você gosta de cortá-lo perto, hein? Eu entendo. Tem som de energia aqui dentro. Na mira de sniper. Trocou uma aqui. Dois pacotinhos. Atenção. Este é um novo líder. Que susto, velho. O colete chegou no meu. Pra cá, velho. Opa! Onde? Que? Onde? Você tá andando perto de mim aqui? É eu. Não, eu escutei um barulho tipo de robô, mano. Ah, era você que passou igual uma desgraça. O Dan não pegou colete nem branco. Eu quero que passou aqui, frio. Passaram, tudo obrigado. Se tiver um banco, dá um toque Tem gente passando ali em cima Olha lá, tem gente lá Eles subiram pra cá Tô vendo pra essa lifeline Eles subiram mesmo Calma aí, calma aí mano, eles tão aí na frente Cuidado Volta, recua, recua pra eles vinhos Suas costas aí Tirei o colete daquela ali Olha lá, aqui o colete Não vai não, ó, tá vindo pras suas costas Aqui, ô Irak, ô Dan, quer dizer Suas costas, Dan Analisei o que tava ali atrás caído Lutei ele, lutei ele aqui Não Irak, não vai não, não vai não Volta lá Volta, 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 lutei ali, ó Tá aqui atrás do loot aqui, ó Peraí Colete azul, é, Spitfire Playboy Tô usando cobertura, pega tudo aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou ficar aqui que eles vão querer pegar esse loot, mano Tô sem vida, 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 mano Tô sem, tem alguma seringa aí, alguma coisa, não? Tenho Tenho Tem aqui Sobre aqui, viado Olha lá, eles tão vindo, ó Tão vindo ali, olha aí, ó Eles tão vindo É mais um esquadrão Sai daí, Dan, cuidado aí, Dan, tô indo aí Não dá, né Não bota a cara, Dan Vou jogar Estrela Vou jogar Estrela Estão se rilando, é dois aqui, o Bangalore É um esquadrão, não se mexe, mano Não se mexe Tão ali, ó Vai espontando pra mim, Playboy Eles tão ali, ó Eles tão ali em cima ali, ó Aqui, ó, o Bangalore tá aqui, ó Ali, o Bangalore Teletransporte O Kami Eles tão em cima de mim Ali, ó Vou só Dan Vou pegar aqui, Playboy Cadê a vida? Aqui, ó Vou pegar mais aqui, ó Ele trouxe pra lá, ó Ele não pegou ali não, o bagulho dele? Ele não pegou ali não, o bagulho dele? Não, não pegaram não, era outro esquadrão aquele lá Eu preciso de ajuda Tem Spitfire lá dentro, Playboy Tô esperando os seus aqui Mas não tem munição também Não tem muita coisa não O Dan, você tá com quem arma, Zalinha? O Dan deve tá com munição, porque eu nem tinha pego lá Tô com o Devotion E a Prol Usando munição Tá com quantos municípios dá Prol Um vente, nenhuma coisa Dá um pouco aí Ó Pega isso aqui ó, Devotion Ó, passaram aqui É o esquadrão deles É o esquadrão deles É o esquadrão deles Como que eu dou? Desperta aí Desperta aí Desperta aí Ó, descartar O vento, Sadan Muda esse negócio aí Pelo amor de Deus Quem é que tá com esse vento aí? É o Dan Mas nós estamos feios de loot, hein? Um Pode ficar O botão está aberto. O botão está aberto. Há um pouco de uma vez. Pô, ele está aberto. Passar em cima de mim não virou eu. O botão está quietinho. Vamos ter que pegar uns loot, gás, porque está feio aqui a situação. 5 esquadrão, velho. Nós estamos como? Branco. Zoado. Vou passar aqui. Passar aqui. Ó, tem munição de 12 aqui. Ó a nave aliante que tá. Munição de 12 eu preciso. Ó o cara ali naquela casa ali, ó. Vou tentar pular lá. Ó, se cai errado. Ai, quem meteu bala elétrica aí já. Tirei o escudo, eu acho. Onde piva? Aqui na casa aqui, ó. O que você acha que está acontecendo? Onde está acontecendo? Onde está acontecendo? Caralho! Tem um pique-skeeper aqui. Já foram nessa nave? Ó o barulho, mano. Tem na casa, falei. Tô ligado. Detecção. Deliviaria e caráteres. Nossa. Sem colete é foda. Sem colete não dá, mano. Sem colete não dá, mano. Sem colete não dá, mano. Ninguém do que importa. Eu vi dois. Acho que é aquele esquadrão que nós vimos lá. Ai, você viu pro segundo andar, eu acho Você riu, tá, o Iraque? Nossa, você pegou o especial do Z Algo parece que caiu em mim, mano É Parece que caiu no meu corpo, tá ligado? Que eu fui andando e o bagulho tava Dan, vai lá onde o Iraque tá, Dan Ele se rila com a porta aberta Vai cair, pô, é seringa, vai morrer Eu sabia, nego O especial caiu em mim, como que pode isso? Pergunta, miserável, você usa seringa Pergunta, miserável Vamos cair no loot out, mano Vamos cair no loot out, mano Today's a good day to cheat death The championship is ours Today is gonna be our day This is your champion Remember me, friends Eu vou te matar Eu vou te matar Eu sou o seu mestre, o que deveria ir com isso? As vezes, muito assim mesmo Já apareceu eu sozinho Já Mas o spade completo, tá ligado? É, mas é sozinho mesmo ali Ele acabou de pular sozinho ali, ó Olha lá, ó, sozinho lá atrás, lá, ó Vai cair bem ali, ele vai pular bem ali, ó Nós devemos chegar lá, parece que fauna Parece que fauna lá Parece que fauna lá Eu amo essa parte Não, 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 não Atenção Primeiro blood Primeiro blood Primeiro blood Atenção O campeão foi eliminado Primeiro 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 Atenção Estamos já no ringue Muito bem Uma mochila aqui Eu tô com a dourada Mas eu tô com a dourada Pro demais Pro demais Ó, tem um erro aqui Tem uma erro ali Tem uma erro ali Eu vou lá pegar . 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 E eu não sei o que ele tá fazendo lá atrás, lá sozinho. Ai, tem cara aqui. Meu Deus do céu, corre. Olha onde que ele tá. Olha onde que ele tá, pico. É lá no final do mapa ainda. Não sei o que ele foi fazer lá sozinho. Por que esse negócio aqui? Soltou o negócio aqui. Um fumaço. Olha que cara aqui, ó. Que cara aqui, o... Me viu, me viu, me viu, me viu. Vindo. Peraí, tem dois, tem dois, tem dois. Calma aí. Nossa senhora. A vida aí. Puta, eu tirei meu próprio bolete. Que merda, mano. Que merda, mano. Que cagada. Usando grapple. Vamos, sagas. Valeu, parou.